Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC. Agora é a temporada medieval, galera. Bora jogar? Bom, nossa missão hoje é ir pro Nether pegar quartos pra voltar pra cá e fazer uma mob trap. Tem que usar XP, galera. Tem que usar XP, mano. Então, é isso. Bora que bora. Vamos primeiro achar obsidian, fazer o portal e vambora, mano. Eu não tenho level. Eu acho que eu não tenho level pra usar picareta de diamante. Se eu olhar aqui, a picareta de diamante tá pedindo smith 40, tá ligado? Ó, tool mining 13. Eu tenho weapon combat 15. Eu tenho level 40 de smith. Eu não tenho, cara. Vamos procurar também enderman, galera, pra gente fazer o stone. Fazer pelo menos duas. Uma pra gente voltar pra casa e uma móvel, tá ligado? Bom, galera. Procurei aqui lava. Não achei. Resolvi voltar pro spawner pra pegar o wheystone. E nosso querido amigo Vinicin14 ofereceu o portal dele lá na base dele pra gente ir pro Nether, tá ligado? Então, vamos lá, galera. Ó lá. Vinicin tá aqui. Certo? Vamos lá pra casa dele lá, mano. Ó, meu filho! O homem só anda, galera. Só anda. Só anda essa praga, mano. É a tática. É a tática do cigano. Ó, meu filho! Caraca, mano. Que machadão grande, hein, mano? Meu Deus, véi. Você treca pra lá, véi. Vamos lá, pra nobre land. Eita! Aqui é meu nobre land. Cara, olha isso. Bicho da redstone, véi. Ó, Raul. Ó o baú. Que bicho de cigano mesmo, véi. Isso aqui eu fiz um corte e falei, eu vou andar. E eu voltei com isso aqui, ó. Eu só andei. Eu não fiz nada. Eu não me nerdei. Meu Deus, véi. É, eu tava falando pra galera que é a tática do... Do cigano, véi. Que sujo. E aí? Ó o Never Ending na gang. E aí, Never? E aí, Raul. Deixa eu mostrar a base completa, mano. Aqui é meus baús. Aham. Legal, cara. Aqui tem uns chuveiros pra você tomar banho. Ó, aproveitar que não tem água aqui em casa. Faltou água aqui, não chegou ainda. Eu vou tomar banho aqui na pia mesmo, ó. Credo. Caraca, que carimbundo, véi. Que nojo. Teiro, véi. Ó, Raul. Aqui tem meu portal. Se você quiser usar, você pode usar. Você está autorizado. Já tava aqui? Já tava aqui. Aí, vem cá. Aqui, ó. Tem minha bedrock. Meu Deus do céu, véi. O cara só andou o Never. Nossa. Todas essas fornalhas vieram cheio com 64 de carvão. Meu Deus, véi. Nossa, estratégia cigano Weaver, véi. Nossa, véi. Não, véi. Como que tu conseguiu invadir essa base, véi? Cara. Com água? Eu peguei um balde de lava. Eu peguei um balde de lava e fui na fé. Eu não conseguia bater nos bichos. O cara é muito brabo, véi. Você tá doido, galera. E essas portas aqui? Vai dar na onde? Ela dá lá pra você lutar com esse bicho. Ah, não. Tô fora. Tá de boa. Olha lá, galera. E esse bicho, será que ele não sai de lá, não, véi? Cara, quando nós pegarmos na Adelite... Vamos tentar matar esse bicho, véi. Vamos, véi. Ele vai dropar uns itens muito bons. Não, você pega pro cê. Você só me dá uma com recompensa. É. Nossa, o que que cê tá usando aí no seu peito, hein? Tem uns 30 correntes. O cara tem um monte de correntes. Parece funkeiro, ó. Segura esse... Pega esse meu item aqui, ó. Que desgraça é essa, véi? Ui, sai daí, mano. Ele tem dono, rapaz. Você não pode brincar com ele não. Meu Deus, tá escrito seu nome nele? É, é owner. Owner Vinicius XIV. Ele te dá o dano. Ele te dá o dano de acordo com o que eu tiver na mão. Olha o meu... Olha o João. Olha o João, Raulson. Ó, eu peguei essa bota. Que isso? Que isso? É o João. Ah, esse dragãozinho que pega a moeda? É. Ah, eu pensei que era aquele de seis... De seis patas. Que cê tava matando lá. Olha aí, Raulson. Já viu o palista no baile? Não. Ei, ei. Não dá pra ver. Vem pra cá. Aqui é a ruptura da... Raulson, vem cá, Raulson. Vem cá, me faz favor, mano. Abre a escova aqui pra mim. Ah, esse é o Mimic, né? Abre aí pra mim. Sai daí. Abre aí, por favor. Não, é o Mimic esse daí, não é? Não tá escrito Mimic. É, por isso que eu não sei se é um Mimic ou se é alguém que volta um barro aí. Sai correndo. Olha aí, Raul. Eita, foi lá. Sai daí, mano. Quem é bicho? Esse bicho pra cá, velho. Eu não sei. Vai ter que matar, cara. Ele me matou, ele dá hit. Nossa, e agora? Não sei, velho. Depois do tempo ele para. Taca. Olha lá. Já te matou já. Ele para. Ele para. Taca lava nele, mano. Tem que ser bordo de lava. Um isqueiro. Isqueiro? Faz a boa aí, Raul. Taca fogo nele, mano. No caminho. Isso, Raul. Ah. Sai daí, Neville. Ele tá morrendo. Calma aí. Ele travou na parede. Taca fogo ali. Taca fogo ali. Ah, vai morrer. Aê, Raul. Mas queimou o item que ele dropou. É, um stick. Ah. Não tá bom. Pode vir, Neville. Já matei o bicho. O melhor que o Neville deu. Eu peguei na whistone e o bicho tava em cima da whistone. Então, foi isso, mano. Ai, que da hora. Eu vou lá, mano. Eu vou lá pegar quartzo lá. Daqui a pouco eu tô de volta aí, mano. Aí, galera. Chegamos. Tem um monte de besouro ali. Já não gostei. Já não gostei. Ai, meu Deus do céu. Vamos marcar aqui. Tá, vamos deixar aqui e save. Pronto. Esses besouros me atacam? Não, né? Eu tô sem ouro, velho. Preciso de blaze. Quartzo, 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 quartzo. Onde eu tenho quartzo? Fazer o nosso comparador pra gente pegar o spawner de blaze. Ace? O que aconteceu aqui, mano? Por que eu tomei dano? Meu Deus, eu tomei dano do nada, velho. Meu Deus, eu detesto o Nether, galera. O bioma que eu mais detesto é o Nether, velho. Eu odeio muito vir pro Nether, cara. Eu só venho porque tem que vir mesmo. Mas é um bioma que se eu pudesse eu ignorava, cara. Vamos pegar esse quartzo aqui e fazer o nosso comparador. Tentar achar o spawner de blaze, velho. Caraca, não tem uma fortaleza aqui, mano. Ah, tem um Vermitide aí no mod. Vermitide, o que é isso? O que é isso? Enderman? É, precisa de achar Enderman também. Eu to querendo subir ali em cima, mano. Bom, o que eu tenho de importante? Eu tenho nada, velho. Então se eu perder essas coisas aqui, não tem problema, não. Eu não tenho nada de importante, tá ligado? Eu vou tentar voltar com o blaze, mano. Mas eu preciso achar a fortaleza. Eita, o que é isso? O que é isso? Olha que interessante, galera. Não sei o que é isso, mas o que é isso? Hum, dá pra fazer um cajado Dragon Staff. Maneiro, mano. Maneiro. O que esse cajado faz, será? Slape a Dragon? Ele dá um tapa no dragão? Tá bom. Aqueles bichos ali matam, né? Aqueles bichos ali, eles matam, velho. Eles são muito fortes, cara. Vamos ver o que nós achamos pra cá. Cara, esse bioma aqui é o pior bosta. O que que é isso aí? Meu Deus, ele está vindo pra cá. Nossa Senhora. Ui, 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 ui. Tá, taca fogo, taca fogo, taca fogo. Será que ele é fraco ou é forte? Ah, ele dropa ouro. Que beleza. Ah, ele parece meio fraco. É osso. Ui, 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 ui. Ai. É tipo um magma, né? Magma. Ah, quase que me engasguei, velho. Meu Deus, velho. Que terrível. Encaixar a fortaleza não pode ir muito longe. Senão a gente se perde e depois pra voltar é um deus na cu, tá ligado? Cara, putz. O que eu queria achar uma, uma, uma... Meu Deus, morri. Morremos. Morremos, 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 morremos. Morreu, 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 morreu. Vem pro cantinho. Passa, 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 pelo amor de Deus. Passa, passa. Passa. Só por Deus, irmão. Galera, o pior aconteceu. Morri, perdi tudo. Mas como eu sou um garotinho esperto, mano, eu tinha guardado todas as coisas realmente importantes lá na base do Vinicim, tá ligado? Então o que a gente perdeu foi só as ferramentas, velho, quebradas de ferro e GG, mano. Agora a gente já consegue fazer o nosso repeater e também fazer todas as ferramentas de ferro de novo, velho. Pegar esse arco aqui, ó, que eu levei lá burro pra caramba. Ah, não, pra fazer o wheystone precisa de obsidian. Putz, agora que eu lembrei, velho. Como que a gente vai formar obsidian? Mas a gente pode fazer essa daqui, ó. Vamos fazer a warpstone. Vamos fazer a warpstone, que já ajuda, porque a gente fica lá procurando coisa. E aí, se a gente não achar, a gente volta teleportando, tá ligado? Pro spawn, pra algum lugar próximo, mano. Beleza, a gente precisa de corante, galera. Vamos pegar uns corantes aqui fora. Espero que tenha aqui dentro da base, né? Tem aqui dentro do nosso reino. Nerdland. Caraca, não tem mais uma florzinha aqui, mano? Olha, estão até spawnando lulas aqui dentro. Que maneiro, cara. Eu quero fechar isso aqui depois e levantar esses muros, galera. Fazer uma muralha gigante aqui, mano. Mas acho que já tá bem seguro. Já tá com tocha pra caramba, velho. Tá bastante corante vermelho. Pra gente fazer o negócio roxo lá. Ai! Meu Deus do céu! O cachorro ficou bravo. Por quê? Por que que ele ficou bravo? Ai, meu Deus do céu! Agora pronto! O cachorro pra proteger flor agora também. Meu amigo! Eu corro mais que ele, filho. Eu corro mais que ele. Não tem como, não. Ixi! Tá todo mundo abalado, mano. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Eu corro mais que ele. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Bora, 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 bora. Porque ele vai entrar aqui. Entra aqui. Seu cachorro lazarentinho. Não pode quebrar a planta mais. Pronto. GG. GG, galera. E aí a gente faz a wheystone. Essa portátil aqui, ó. Por que a gente vai fazer essa portátil? Porque a gente não tem como fazer a outra. Mas essa aqui já é boa. Essa aqui já vai teleportar a gente pra onde a gente quiser, meu nobre. Perdi muito de comida, velho. Pronto. Bastante comida. Certo. Não tem tocha, mas tá firmão. Agora vamos só pegar uma cama de alguém aqui. Tem cama aqui? Tem. Vamos pegar só uma cama aqui. Pra gente poder dormir em qualquer lugar, né, mano? Depois nós repõe as camas. Vambora, galera. Agora nós vamos explorar o pedaço do mapa do Vinicinho 14, mano. Nossa, mas... Nossa, mano. Mas eu acho que eu vou morrer, mano. Não, eu vou ter que fazer armadura, gente. Vou ter que fazer armadura. Como que eu vou entrar nas dungeons, gente? Nossa, eu vou ter que fazer armadura, sim, mano. Não tem como, não. Vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer armadura. Sim, cara. Infelizmente. Sei que vocês não gostam, mas eu vou ter que fazer, mano. E só dá pra usar essa só, velho. Não queria usar a outra, mas não dá. Tem que fazer, galera. Não tem o que fazer, mano. Tem que fazer essa porcaria dessa armadura barulhenta, velho. Ih, que saudade desse barulhinho. Não endure-se. Tá 26. Quando chegar em 30, a gente vai poder usar ferro. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Karma. Já, já chega, mano. Vambora, galera. Agora sim a gente vai pro Vinicinho. Com o chocalho de cobra. E é isso aí, mano. Bora. Ó, já tô correndo mais rápido. He, he. Ó, os caras aqui, ó. Isso aí, molecada. Vambora. Vamos. Meu nobre Land. Pronto. Tamo aqui na casa do Vinicinho. Certo. Vamos explorar, galera. Música Música Música